E um carro da polícia também se envolveu em um acidente durante uma perseguição ontem à tarde em Araranguá. Não, essa imagem não, essa daí é da outra coisa. Essa daí não é, essa daí é da perseguição. Essa daí é da perseguição em Joinville com Águia. Essa é a perseguição do Joinville com Águia, que a gente vai trazer já já a informação desse caso, de um carro que foi tomado de assalto, um outro veículo que estava junto também, que capotou. Daqui a pouco a gente traz essa informação. Primeiro desse caso, da polícia militar, do carro que capotou. Tudo começou quando o morador viu os ladrões saindo da sua casa com um Peugeot de cor prata. Eles teriam arrombado a casa e levado o veículo com vários pertences. Logo depois, a polícia militar montou um cerco nas proximidades, fez uma perseguição, perseguição ao motorista que estava com o carro roubado e a viatura acabou perdendo o controle, bateu em um poste, como você está vendo, tombou. Logo em seguida, nós tivemos o carro da polícia, que não conseguiu frear e bate na traseira desse carro, durante a perseguição, e o motorista foi identificado como Rafael Bernardo Pereira, de 25 anos, que foi preso, vocês viram ele já dentro do camburão. O outro suspeito, por enquanto, conseguiu fugir. Olha a idade, né? Muito, muito novo esse menino aí, já envolvido com delitos, com crimes, com assalto. Ele perde o controle, bate no poste e a viatura que vinha atrás, nessa perseguição em alta velocidade, também bateu na traseira do veículo porque não foi possível evitar o acidente. Vejam só, estrada de chão batido. Estrada de chão batido, o que exige toda uma perícia, um jeito diferente de dirigir de quando você está no asfalto, porque você não tem a aderência necessária numa pista como essa.